de vários pacientes que tomavam Clexane ou Marevan ou outros medicamentos que estavam seguindo uma alimentação saudável. E aí eu sempre friso, alimentação saudável é excelente para quem não tem câncer. Quem está com câncer, a lógica do tratamento do câncer é diferente, a lógica do acompanhamento do câncer é diferente. Já começa por aí. E mesmo dentro dessa lógica do tratamento do câncer, pela nutrição ou do acompanhamento do paciente, se ele toma remédio anticoagulante, a alimentação muda completamente. Então se você está tomando esse medicamento hoje que eu citei e tem hábito de comer kiwi, se você tem hábito de comer couve, chicória, abacate, ou seja, alimentos verdes escuros de maneira geral, eles têm uma quantidade maior de vitamina K, o azeite tem vitamina K, os óleos vegetais, de forma geral tem a vitamina K. E aí se você tem esse hábito de consumir esse alimento, o risco de você ter uma trombose mesmo tomando medicamento é altíssimo. E aí eu estou falando da segunda causa de morte no câncer. Por isso eu sempre falo, o que mata muitas vezes não é o câncer, é a desinformação.